Bem amigos de Rondon do Pará. O convite em forma de vídeo era simpático. Para o primeiro futebol solidário, amigos do Thales Ferraz versus amigos do Popó. Aí pessoal do Rondon do Pará, Popó que tá falando, é dia 27. E feito assim, por duas pessoas conhecidas, ficava ainda mais atrativo. Um futebol muito massa contra amigos do Thales Ferraz. Mas tanto o lutador de boxe, Popó, quanto o humorista Pedro Manso foram enganados. Gravaram os vídeos sem saber que por trás do convite para o jogo de futebol em Rondon do Pará, havia um golpe. Quem descobriu a armação foi a Alessandra, que teve tempo para evitar o pior. Ela tem uma agência que faz a intermediação entre os ex-atletas e os organizadores. Nossa, esse cara é um estelionatário. Aí eu falei assim, não vou mais levar adiante conversa nenhuma com você. Antes de falar com a Alessandra, Thales Câncio Carvalho, ou Thales Ferraz, como se apresentava, entrou em contato com o Pedro Manso, com o Popó e também com o ex-jogador Túlio Maravilha. Nas três situações, prometeu pagar R$ 3 mil em troca dos vídeos. Para ter o comprovante da transação, fez depósitos com envelopes vazios. E mediante isso ele conseguia vídeo. E começou a postar vídeo nas redes sociais dele para divulgar o evento. Popó, Pedro Manso, por aí vai. Thales está longe de ser um novato quando o assunto é tentar enganar outras pessoas. Ele tem uma extensa ficha aqui na polícia. São várias acusações de estelionato. Inclusive, responde a processos. E já foi até preso. Há dois anos, em Goiânia, os policiais levaram Thales para trás das grades. Ele tinha aplicado oito golpes. Uma das vítimas perdeu R$ 350 mil e tentou se matar. Desesperada, ligou para ele. No telefonema gravado, o golpista debocha da vítima. Você está pensando o quê? Eu quero uma arma. A arma é difícil. Mas o que eu vou fazer? Dizem que a gente foi lá do prédio ontem. Nessa época, Thales se apresentava como grande criador de gado. Comprou boiadas, carros de luxo, avião e até helicóptero sem pagar ninguém. Tentou comprar uma mansão de R$ 5 milhões do cantor Eduardo Costa. Um deputado de Santa Catarina estaria entre as vítimas. Ele criava todo um aparato para que as pessoas confiavam nele no sentido de entregar esse dinheiro a ele ou qualquer bem no sentido de receber depois e não recebiam. Mas em razão de brechas nas leis brasileiras, Thales está em liberdade e queria continuar agindo. Nas redes sociais tem uma vida ativa e estava com planos audaciosos. Tinha emitido contrato, emitido nota fiscal. Ele falou, não, não tem necessidade, a gente pode fazer tudo na informalidade. Ele falou, é um evento que eu preciso para... Eu estou querendo, vou ser candidato a prefeito na cidade, quero me promover. Então, vamos tentar fazer as coisas da forma mais rápida. A Alessandra denunciou essa nova tentativa de golpe e espera que dessa vez as leis possam, de fato, impedir o estelionatário de continuar agindo. Ele fez dinheiro com alguns golpes. Com esse dinheiro ele paga, ele paga para estar fora da cadeia. O cara vai preso, vai lá e paga fiança. Vai preso, paga fiança. É a certeza da impunidade. É a certeza da impunidade.